Olá, tudo bem? Thiago Medeiros aqui. Estou na minha cozinha externa para fazer para vocês uma receita bem legal, bem surpreendente, com poucos ingredientes e fácil de fazer. Então, ela vai ser um ceviche de shiitake. Então, o shiitake vai ser nosso ingrediente principal. Ele é muito legal por conta da textura dele, que vai se assemelhar a um peixe no final do prato. Então, foi por isso que ele foi escolhido como protagonista da receita. É uma receita bem fresca, bem leve e que vai ser garantia de que você vai surpreender as pessoas que vão comê-la. Vamos nessa, então? Então, como eu falei, os protagonistas, a gente vai começar com ele, o shiitake. Pegar ele e cortar em lâminas, assim, ó. Não precisam ser muito finas, também nem muito grossas. E aí, a ideia, a gente vai passar ele bem rapidinho aqui na frigideira. Fio de azeite. E a ideia é realmente ser rápido. É um susto só no cogumelo, é só para ele não ficar totalmente cru. Mas a gente também quer que ele dê uma leve amolecida. Só um pouquinho. Se você não tiver o shiitake, você pode usar, de repente, cogumelo Paris, champignon. Faria o mesmo processo com eles também. Mas o shiitake, eu acho que em termos de textura e de sabor, no resultado final fica mais legal. Então, se tiver shiitake, vamos com ele mesmo. Enquanto o seu shiitake está ali, refogando, dando essa murchadinha, a gente parte para o corte das outras coisas, de todos os outros ingredientes. Então, a gente vai pegar aqui, ó, um salsão. Salsão fresquinho. Gostoso de salsão. Ele dá um cheiro fresco, bem gostoso. É legal a textura do cabinho dele. A gente usa a parte do talo, a gente usa também a parte das folhas. Mas usar o alimento como um todo aí é sempre uma dica legal para você evitar o desperdício e garantir bastante sabor. Os tomates é legal a gente usar o tomate italiano. Se não tiver o italiano, pode ser aquele cerejinha, que é aquele menor, ou aquele sweet grape, que ele dá um gostinho doce, que é bem legal. Se for os pequenininhos, eu só partiria ao meio. Como esses aqui são maiores, a gente vai cortar eles em cubos. É, eu gosto de usar tudo. Eu acho que aproveitamento integral dos alimentos é importante. Então, não tem problema, a gente só trabalha com alimentos orgânicos também. Então, a semente é bacana, a casca é bacana, é legal usar tudo. Vamos dar uma olhada nesses cogumelos aqui, ó, que já estão quase no ponto. Você vê que ele faz até um barulhinho, acho barato esse barulhinho do shiitake refogando. Aqui eu já vou até desligar o fogo e aí a gente vai deixar ele nessa panela, que o próprio tempo e o calor residual da frigideira vão ser o suficiente para a gente chegar no ponto que a gente quer. Essa é uma cebola jumbo, uma cebola mãe, quase o tamanho de uma abóbora, né? Mas ela também é orgânica. Próximo ingrediente ali para a nossa marinada vai ser a cebola. Ela entra crua na receita e ela vai agregar esse ardidinho legal. Então, a gente quer mantê-la crua. Vamos só tirar a casca dela. Essa casca, gente, você pode usar para fazer um fundo de legumes. Então, tudo que for a panela, tudo que for casca que você não vai usar, bota numa panelinha com água, deixa ferver e usa como um fundo de legumes. Essa é uma outra boa dica aí também. Tem mais dois ingredientes que são fundamentais, que a gente não pode esquecer. Um deles é coentro. Não me venha com eu não gosto de coentro. Ele é fundamental sim na receita, mas se você realmente não gostar, uma salsinha pode substituir. E agora a gente vai juntar nossos cogumelos, que já foram, né, estão bem murchinhos, com um tiquinho de sal. A gente vai colocar eles aqui também. E aí, um grande segredo também dessa receita, que não pode faltar, é limão. Limão, você pode usar o limão que você tiver em casa. Limão taiti, limão siciliano, limão cravo, limão galeguinho, aquele pequenininho de sítio de vó, de tia. Mas o limão taiti em especial, eu gosto bastante, porque ele é bem forte, ele é bem cítrico. Então, ele aparece bem esse azedinho. Então, é só partir ao meio, pegar, espremer ele por cima aqui dessa marinada. E o limão tem um papel fundamental nessa receita, que é o de cozinhar também. Então, ele acaba cozinhando um pouco o cogumelo na acidez do limão. Então, o ideal é que você faça esse prato e deixe ele marinando um tempinho. Eu diria aí, pelo menos, uma meia hora e, idealmente, se você tiver tempo, umas quatro horas antes. O leite de coco é uma boa dica e eu acho que é fundamental você usar ele caseiro. Se você puder fazer o seu próprio leite de coco, ele faz toda a diferença nesse prato. E aí, a gente vai regar essa marinada. Isso já começa a dar esse aspecto bem maravilhoso aí de ceviche. Com esse leite de coco, azeite, um azeite extra virgem, usar um azeite bacana aí. Ainda mais quando ele vai cru, eu acho que faz uma boa diferença, dá um brilho legal no prato, agrega bastante sabor. Então, aí, essa marinada. E vai faltar só um último ingrediente que a gente põe por cima, porque ele é mais delicado, que vai ser o nosso abacate. Então, o abacate, aí você pode comprar o abacate, esse abacate bolinha ou o avocado, que são os mais indicados. Aquele que é meio pera, ele não é tão bom, porque ele é muito mole. Então, esse daqui, ele acaba sendo mais firme, ele fica com os pedaços mais inteiros. Então, é legal. Agora é isso. Ele tá pronto. Você pode botar uma pimentinha do reino, uma noz moscada, algum temperinho seco que você queira. Ou agora, ou na hora de finalizar. E aí, a gente vai mandar isso pra geladeira por mais ou menos meia hora. Se você tiver mais tempo, mais tempo. Quanto mais tempo ele ficar na marinada, mais gostoso ele fica. A gente vai levar ele pra geladeira e já vamos servir já já. Mais uma pimentinha do reino. E um brotinho da sua escolha, ou se você tiver aí também, poderia ser folhinha de coentro fresca. Esse aqui é um brotinho de mostarda. E agora, aí sim, que o prato tá pronto. Tchau. 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 Tchau.